Eu uso Havaiana Não é no pé e sim na mão Havaiana Usar no pé é coisa de bononona Quem não é conta canta nana Pra zoar os banana Havaiana No areeiro tem pega e se esconder Tira zero em dor No azarado que só faz perder Vai saindo puro No salve todos eu quero morrer Comido de uru Havaiana vai pra mão pra correr Uma vainha Estilou vai areli Uma palminha Você sabe que é duro Vai parar pra parede Conta de lava Eu uso Havaiana Não é no pé e sim na mão Havaiana Usar no pé é coisa de bononona Quem não é conta canta nana Pra zoar os banana Havaiana Fresquinho Eu contei sim e o fresco não Fresco é o estilão 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 Do paro no pé e sim na mão Havaiana Do paro no pé e sim na mão Havaiana Quero ver se no um ou zero Ele vai ter que esconder o braço Eu uso Havaiana Não é no pé e sim na mão Havaiana Usar no pé é coisa de bononona Quem não é conta canta nana Pra zoar os banana Pra zoar os banana Havaiana Havaiana Eu uso Havaiana Não é no pé e sim na mão Havaiana Usar no pé é coisa de bononona Quem não é conta canta nana Pra zoar os banana Havaiana Havaiana Nananã Oh nananã Oh nananã Oh nananã 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 Oh nananã Oh nananã Havaiana Nananã Tem passarinho pra tudo Todo canto tem que ter um passarinho Num lugar que tiver vazio Tiver um passarinho Você sabe por que é só Porque tem que colocar Tem que ter um passarinho ali Pra alguma coisa Alguma coisa No mundo passarinho serve Sem ser como eu não briga Vocês que já estão acostumados Toda vez que ver um vídeo Que gostou Clicar no gostei Você deve achar um saco Quando eu falo isso Mas velho Tem gente que não tem esse costume Galera que já Até que quando você Deve estar arretada Com mim Querendo me espancar Até a morte Mas foi assim que eu criei esse costume Toda vez que assiste canal Canal de ouvir Dê-se ou no final Eles falavam Antes de você assistir outro vídeo Clique no gostei Que isso ajuda bastante Eu já tava até saindo Na hora que eles falavam isso Eu voltava e clicava no gostei E hoje que eu tô do lado De cada tela Eu vejo que isso realmente Faz diferença Então se você gostar Do vídeo Por favor clica no like Essa paródia É completamente baseada No vídeo Infância no Arieiro Parte 2 Se você ainda não assistiu Mete o dedo aí na tela Clica aí Vai assistir que tá muito da hora Foi até no dia das crianças Tem alguma coisa na música Que tu não entendeu Depois que tu assistir o vídeo Tu vai entender Quem já pode ver o vídeo Depois voltar e ver a paródia de novo Tá suave A paródia só não fala Que os papagaia Mas fala do Pega e se esconde tudo Então E eu quero agradecer A todo mundo também Que ajudou nesse vídeo Andre e Patrícia de novo Sempre ajudam A galera da Igreja Batista Central Do Mutual Lá em São Gonçalo Gente, cês são lindos demais Muito obrigado E Jonathan Quando eu não tinha ninguém Pra filmar Ele foi me filmou Dublando a paródia toda Obrigado, véi Cês são tudo sensacionais Muito thank you É nóis Good bye Tchau Tchau